Uma exposição que reúne mais de 60 fotografias que mostram as belezas do céu de nossa cidade. Ao todo foram capturadas mais de 4 mil imagens que revelam diferentes momentos do nascer ao pôr do sol do céu de Uberlândia. Veja a seguir. A partir de 2010 eu comecei a fotografar. Desde 2006 eu trabalho observando o tempo e eu via tanta paisagem bonita que eu queria compartilhar, registrar os momentos e compartilhar. Comecei a fotografar com o celular, depois com uma câmera compacta e hoje eu tenho uma câmera semiprofissional, mas de 2010 para cá eu tenho feito essas imagens. Fiz mais de 4 mil imagens nesses últimos anos e fui selecionando aos poucos com o objetivo de expor. A melhor época do ano é a época da seca, quando o céu é mais limpo, sem nuvens, é ideal para observação. Geralmente de maio até agosto, setembro, é quando as observações são mais bem sucedidas aqui. O que define a quantidade de céu que a gente pode ver é a latitude geográfica do observador. O ideal seria observar a partir da linha do Equador, de onde se vê o céu todo. Num polo, por exemplo, a gente só vê a metade do céu. Em cada polo, uma metade diferente. Uberlândia não está muito longe da linha do Equador, são somente 19 graus em direção ao sul. Então nós temos um céu quase completo. Então o pequeno pedaço que a gente perde na direção norte, a gente ganha com os objetos do sul que ficam mais elevados. Logo no início aqui da exposição, eu exibi um infográfico sobre as nuvens, para a pessoa se situar e saber que existem diferenças de formato e de altura. Isso fica muito claro nesse infográfico. As nuvens podem parecer maluquíssimas, mas elas têm nomes. E sim, é a ciência que deu esses nomes a elas. Elas têm os nomes em latim. O primeiro a nomear as nuvens foi um inglês chamado Luke Howard. Ele não era meteorologista, foi no século XIX. Ele deu esses primeiros nomes às nuvens. Ele começou a observar em Londres e fez diversos estudos, apesar de não ser meteorologista. Então existem esses dez gêneros principais. E dentro desses dez gêneros, as nuvens são divididas entre baixas, médias e altas. E os fenômenos são muito variados. Esse infográfico, logo no início da exposição, exibe isso, para a pessoa logo perceber essa diferença entre as nuvens. O interessante dessa exposição é que ela traz as duas coisas. Ele teve a preocupação científica, de classificar as nuvens, mas ao mesmo tempo isso traz, evoca para a gente, um olhar que é poético. De fato, algumas nuvens são mais fáceis de fotografar que outras. Algumas mais altas ou mais bem desenvolvidas são mais fáceis de fotografar do que aquelas que ficam um tempo muito cinza, muito nublado. Essas geram mais dificuldade. Às vezes, o artista é muito subjetivo. Então o que ele traz são memórias. Então exige do público, às vezes, deter alguns códigos, saber um pouco mais da história do artista, ou de como aquele trabalho, ou de códigos de arte mesmo, um certo conhecimento de arte anterior. E essa exposição, não. Então imediatamente você já se identifica, né? O céu está aí para todos. É um laboratório especial, gratuito. E todo mundo deveria olhar mais para o céu, não olhar tanto para os computadores. Olha para cima de vez em quando que vocês vão ver coisas incríveis, bonitas demais.